Que privilégio poder partilhar com você a preciosíssima Palavra de Deus para tratar de um dos assuntos mais importantes da Bíblia, que é a salvação dádiva de Deus. E nós vamos basear esta mensagem em Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10. Vamos ouvir a leitura deste texto. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, quando escreveu a carta aos Efésios. É a carta que trata da doutrina da igreja cristã. No capítulo 1, Paulo mostra o plano eterno de Deus na nossa salvação, como Deus o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, como Deus o Filho redimiu-nos com o seu sangue, e como Deus o Espírito Santo nos selou para o dia da redenção e nos foi dado como penhor, como garantia de que esta salvação nos é assegurada. Agora, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai mostrar o aspecto histórico da nossa salvação. E no texto que acabamos de ouvir, ele vai mostrar três verdades magnas sobre a nossa salvação. Em primeiro lugar, ele trata da causa da salvação. Em segundo lugar, ele trata do instrumento da salvação. E em terceiro lugar, ele trata da evidência da salvação. Vamos ver em primeiro lugar qual é a causa desta salvação. E Paulo diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A causa da nossa salvação é a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? É um favor que Deus nos dá e nós não merecemos. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A base da nossa salvação é o fato de Cristo Jesus, o Filho de Deus, imaculado, santo, perfeito, por amor de nós, ter se esvaziado, ter assumido a forma de servo, ter se humilhado até a morte, morte de cruz, vertendo o seu sangue no calvário, morrendo pelos nossos pecados, para conceder-nos a vida eterna. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos para Deus, mas por aquilo que Deus fez por nós em seu Filho. Não é a obra que realizamos para Deus que nos salva. É a obra que Deus realizou por nós na cruz do seu Filho, porque a Bíblia diz que Deus não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. O justo deu a sua vida pelos injustos. Nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Quando Deus pôs o seu coração em nós, e Ele nos amou com amor eterno, e Ele nos atraiu para si com cordas de amor. E Jesus, o Filho de Deus, assumiu o nosso lugar, como o nosso fiador, como o nosso representante. Diz a Bíblia que Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós. Diz a Escritura que Ele foi levando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Diz a Escritura que agradou ao Pai moê-lo na cruz. Nós estávamos lá naquela cruz. Ele morreu não como um mártir, não porque sucumbiu ao poder de Roma, não porque foi uma vítima do sistema religioso. Ele morreu deliberadamente pelos nossos pecados, para nos conceder a salvação, a vida eterna. E isto é graça, um dom que nós não merecemos. Mas, talvez, agora venha a pergunta, qual é o instrumento dessa salvação? Uma vez que Cristo comprou com o seu sangue, e remiu com o seu sangue, aqueles que procedem de toda tribo, raça, língua e nação, como é que você, como é que eu posso, podemos nos apropriar desse presente da vida eterna? Qual é a causa instrumental da salvação? E a resposta está no versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé não é a causa meritória da salvação. A causa é a fé instrumental da salvação. Isso significa que você não é salvo pela fé que você tem, você é salvo por Cristo Jesus. Mas você se apropria desta salvação, adquirida por Cristo, comprada com o seu próprio sangue, pela fé. A fé é uma espécie de mão estendida de um mendigo para receber o presente do rei. O presente é a vida eterna. O rei é o próprio Deus. A fé é esta dádiva do próprio Deus, porque também a fé é presente de Deus, é dom de Deus. Na verdade, a Escritura diz que tudo provém de Deus, é Deus que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É Deus quem nos dá o arrependimento para a vida. É Deus quem nos escolhe, quem nos chama, quem nos justifica, quem nos santifica, quem nos glorifica. a salvação é uma obra de Deus, do começo ao fim, de alfa a ômega, para que toda a glória seja dada a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, porque tudo vem dele, tudo é por meio dele, e tudo é para ele. Mas agora, vem o terceiro ponto desta mensagem. Primeiro, a causa, segundo o instrumento, terceiro, a evidência da salvação. E Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 2, versículo 10, que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós andássemos nelas. De tal maneira que as obras não são a causa da salvação, as obras são a evidência da salvação. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. As boas obras não constroem a nossa salvação, as boas obras revelam a salvação que recebemos de graça, mediante a fé em Cristo Jesus. De tal maneira que a única maneira de você demonstrar aos olhos dos homens que você, de fato, é uma pessoa salva, é pelas obras. É por isso que Tiago disse que a fé sem as obras é morta. Porque a genuína fé produz obras. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. A evidência da nossa salvação são as boas obras. Então eu faço agora uma pergunta a você. Você tem consciência da sua salvação? você já reconheceu que é um pecador e que precisa e carece da graça de Deus? Você reconhece Jesus Cristo como o Salvador e Senhor da sua vida? Você já o recebeu como Senhor da sua vida? Você crê nele como Filho de Deus? Como seu Redentor pessoal? Você tem demonstrado pela sua vida, pelo seu testemunho, pelas suas obras, que de fato você nasceu de novo, que de fato você é uma nova criatura, que de fato você pertence à família de Deus? A salvação é uma obra de Deus, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. E hoje você pode tomar a mais importante decisão da sua vida, entregar-se a Cristo Jesus, reconhecê-lo como seu Salvador pessoal e ter dele, receber dele, o presente da vida eterna. Eu vou orar com você, ore comigo, onde você está. Deus amado, eu quero te agradecer, porque a salvação não é uma conquista das obras, mas é uma oferta da graça. E eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de todas as pessoas que agora estão nos assistindo. Essa é a nossa súplica, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olá, chegamos ao final do nosso programa e espero que você tenha sido ricamente abençoado, assim como eu fui, por meio dessa mensagem. Se você quer compartilhar com alguém próximo a você, esse programa de hoje é muito fácil de fazê-lo. Basta você entrar em contato conosco por meio de nosso WhatsApp. O número do telefone está aparecendo aí na tela, o código diário é 11 947189450. Você vai digitar lá a palavra vida e nós encaminharemos para você esse programa para você enviar para quem você quiser. Eu tenho certeza que vai ser muito abençoador. Os demais programas, Verdade e Vida, você sempre encontra no nosso canal do YouTube, tanto no youtube.com barra programa Verdade e Vida, quanto no youtube.com barra IPB Oficial. Se você quer saber também como nos ajudar a manter esse programa no ar, programa que tem abençoado tantas vidas, pelo mesmo número, pelo mesmo WhatsApp, você informa que quer conhecer um pouquinho mais sobre o Verdade e Vida e a gente vai te mandar um presente. Você vai receber aí na sua casa esse livreto devocionário, Gotas de Esperança para a Sua Alma. Mensagens escritas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, reflexões para cada um dos dias do ano. E ali você também vai receber informações de como se tornar um parceiro em missão e poder ajudar esse programa que tem abençoado a vida de tantas pessoas. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem produzido muito material que tem abençoado a vida de tantas pessoas e você encontra isso no nosso site, no ipb.org.br e também tudo aquilo que a gente tem produzido para os meios de comunicação, você encontra na multiplataforma de comunicação da Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB Multi. Digitando lá, multi.ipb.org.br, você vai ter acesso a programas infantis, programas musicais, programas devocionais, estudos bíblicos, o Verdade e Vida, podcasts e tantas outras coisas que eu tenho certeza vai te ajudar nesse dia a dia de uma jornada no caminho da maturidade cristã. Nós nos alegramos de poder caminhar com você e vamos ficando por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta. neste mesmo horário e neste mesmo canal. Que Deus te abençoe.